Olá pessoal bem-vindos ao canal Betante Santana hoje com a criação da capa do mês de maio e do registro mensal tá eu já troquei de caderninho essa página que eu vou deixar por enquanto sem mexer aqui no registro mensal eu já deixei mais ou menos que elaborado para não perder muito tempo vou mudar o layout do semanal aqui do ladinho já deixei algumas coisinhas que eu ia utilizar para fazer a capa e a decoração gente esses adesivos eu ganhei da amiga Maria Cristina vivendo no Canadá e convido vocês a estarem conhecendo o canal da amiga que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo tá então são essas duas cartelas que eu vou estar utilizando aí no mês de maio então vamos lá e eu já deixei até mês de maio porque ainda a gente está em março gente estou dando uma adiantada que esses daqui vão para o vida tá para o finalzinho do mês de Abril eu vou colar e essa aqui a cola com a cola com as cores tá E aí nossa o problema desse tubo que ele tem o bicão tão largo gente que eu vou passar o dedo aqui para não ficar muito enrugado também na página né porque é uma folha de origami ela é bem fininha e pode acontecer de ela ficar enrugadinha então a gente passando o dedo ao pincel evita enrugar né porque toda cola líquida querendo ou não ela dá uma enrugadinha eu peguei algumas canetas aqui que eu posso estar utilizando agora gente são essas daqui coloquei verde também porque não algumas imagens tem um verde né na tabela de cor então eu posso estar usando também deixa eu fechar o coloque e para escrever o registro menção mas antes vamos dar continuidade aqui na na capa do mês né e eu já elaborei mais ou menos em pensamento como eu ia querer e para não perder muito tempo e ainda não acaba ficando longo né tem jeito é cola é e passar o dedo né E aí eu dou mais ou menos uma centralizada vai ficar muito desproporcional também mas em cima ainda vou colocar o pessoal da pizzaria gente eu espero que não falem palavrão né porque pelo amor eles falam uns palavrãozinho aqui bem cabeludo e não sei se tá dando para ouvir mas eu ouço os e eu quero uma pizzaria e a pizzaria é um restaurante restaurante pizzaria e e enfim e chupé aqui meu eu acho que eu vou colocar aqui mesmo E aí 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 e os cachorro agora e o dedo fica todo preto porque o do assombreada no nos cantinho do pessoa faz parte gente isso é realidade né aqui não tem corte não tem missão e também dá tempo de ficar limpando a mão né infelizmente não dá pessoa toda paradinha para dar uma lavada na mão e vamos tirar aqui ó são adesivos 3 de nossa e a cola parece bem potente o uau é uma cola bem ó tem o meu pai será e eu vou colocar e eu vou limpar o dedo porque eu tenho coisa de ficar cola em cima dos aí não fica legal né e tem glitter algumas partezinha tem glitter fica limpo né esse daqui eu vou colocar aqui nesse cantinho não tem um pedacinho fruto aqui os girassóis que lindos e espera lá e oi e oi oi e 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 e a gente aqui coisa mais linda Adoro pérola. Acho que é tão meio pérola. Opa, não quero deixar a cadeira virada, né? Ai, que ficou lindo, gente. Que maravilha. Agora, a gente vai escrever maio aqui em cima ou aqui. Aqui eu vou deixar, eu acho. Depois eu faço alguma coisa, né? Eu vou escrever maio aqui pra lá que eu fiz um... Acho que é com abóbora, né? Esse maio aqui é mais bonito, mas tem que ver o que combina mais aqui. Deixa eu ver, acho que esse... Que o outro ali, ele tá mais pra... É, vamos com esse. Eu acho que essa caneta da Cis, ela transfere muito. Ela transferiu um pouco. E eu vou passar a coisa em cima aqui, acho que vai melecar mais ainda, né? Tá úmida ainda a caneta, né? É, deu uma... Mais ou menos... E a capa ficou assim. Agora, temos que escrever o registro mensal aqui. Vamos lá. Cadê? Tô com uma em cima. Tô com uma em cima. É que a gente finaliza. Ainda tem que colocar alguma coisinha aqui pra ficar tchan, né? Tchan, 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 tchan. E agora, gente... Olha essa etiqueta que linda. Nossa, perfeita. Eu podia colocar essa florzinha, mas esse tempo aqui tá me chamando. E esse balão com essa... Ai, que coisa ali. Deixa eu ver aqui uma coisa. Já que eu coloco esse balão ou esse... Eu gostei desses dois, mas vamos lá de... Gente, que cola top essa, hein? Olha! Nossa, é perfeita. Uma dupla face com essa potência que tava feliz na vida. Olha só que linda, gente. Que perfeição. Que perfeição. Que perfeição. Olha que linda. E assim ficou. O calendário, né? A capa do mês de maio e o registro mensal. É aqui, vamos lá, né? Bom, gente. E aqui eu vou finalizando. Eu agradeço a presença de vocês aqui no canal. Pra quem estiver acompanhando aí, meu, muito obrigada. Eu posso estar demorando, mas eu chego até vocês. Não se preocupem. Muito obrigada mais uma vez pela presença e por assistirem ao vídeo até o final. Beijoquinha! E até o nosso próximo vídeo.